Música E apresenta o Império dos Vívidos Vai pra faixa, faz a força, leva, carrega Fundo o braço, foi cá É o bom, cara Os aproveitamentos do José Vem na pista a partir de agora Já partiu com o Viajão, venceu na dupla Juliadinho já põe protetor do boi na mão de João Vitor Ribeiro Dúbrio que representa Aranhosa, Maranhão Posto do IBA Vai no cabo do boi, vai inscrição que é 41 Vai pra faixa, João Vitor Faz a força, fundo o braço, foi cá Valeu, boi Valeu, boi, segunda rodada Vem na pista do Raim Vaqueiro Aí Vaqueiro agora, 4-2, aí Vaqueiro Aí Vaqueiro não se apresenta, o Messias do Oliveira Tá na pista, 43, Silvio agora Música 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 Hoje a partir do Globo Viajão Oferecendo aí o Messias do Cabo do Boi Representa o Sabino Neto Foi a apresentação da Sabino Neto Por princípio, vai Messias Oliveira Vai Messias pra faixa Faz a força, boi lá Dúbrio foi para o Vitor na 4-3 Vai embarcar agora o Jailson Lima Vamos lá Jailson Lima Sapa do Lanche Cadê tu, Jailson? Música Vai, vai, vai contra ele Partiu, viajou e decolou Vai descendo do Pring Representa, só para o Leste Vai no Cabo do Boi Vai o Jailson Lima A 44 Vai no protetor Vai pra faixa Faz a força Se atrapalha O Boi pisou Foi embora O aproveitamento do Jailson Lima Tá na pista O Paiacan E 5 Bora Paiacan 45 Vem embora Música Música Doutora Sara Alexandrino Para a pista Vai, vai Boi na dupla Boi que já partiu De Globo viajou Verso Júnior Apoia protetor Boi Já bota a mão do Jailson Lima Ele já amarra pela direita Passa a volta Boi que vai dominado Vai ombro a ombro Vai o Jailson Lima Descendo Vai pra faixa Faz a força Fundo pra sua casa Valeu Boi Oi, valeu Boi Parabéns a ele Segunda rodada Vem na pista Dá-se o José Bora, dá José Vem agora Espeção que é 4-7 4-7 Agora dá José Passa para Sapa Prepara 48 Prepara o Rafaelzinho Quarta o 8 Rafaelzinho Tá na pista aí Dá-se o José Vai na pista da bola Vai na pista da José Agora vai montando aí Aqui a bola Vai a dupla Vai a dupla Pega aqui Pega aqui Pou-trado Boi Bora, dá-se Bora, dá-se Bora, dá-se Vai lá, estereiro Vai, estereiro Boi lá Boi virar a primeira vez Pode virar mais não Tem que botar pra correr Deixa aí Deixa o Boi ir Xiboi Xiboi Que nó Bora, bora Pou-trado Boi pra passar Lá e vai, boi Boi já partiu E conversando Dupa agora Vai no carro Pro Boi Vai descendo Tá, José Vai no protetor Boi Desfina o trabalho Perfeito Amarra pela direita Dupa que representa Império dos vidros Parnaíba Do Piauí Vai pra cima Faz a força Faz a força Um no braço Boi Pesou Desceu tudo Foi só Proveitamento Dássio Vai pra cá Chegando agora O Rafaelzinho Vem na pista Só quatro bandas Dá o da pista Agora passa a passar E o Ronaldo Óleo Ronaldo Ele já passa a volta Praça pra direita A representação Da Graciela Malsanta 49 49 Vai pra faixa Faz a força Vem no braço Valeu Valeu Segura a rodada Tá na pista Com a Luiz BV Vem agora 50 Para Luiz BV Luiz BV Luiz BV Agora na pista Passa a apresentar Luiz BV Agora na 50 Depois já prepara Ficadão do Pichula 51 51 Pichula Gustavo Projeto É 5-2 Preparatá 5-3 5-4 É Jailson Lima O final do Rodiza Tá aí Meu Jailson 81 É o Verso Júnior 86 É 124 É o João Cassula 199 É o Tales Albuquerque Pra voltar Com o Vicente Oliveira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Luiz BV Tá na pista Ele já tá Ele já tá Vem mais nada Que o especial Que meu pratã É patrão forte Meu amigo Netão Na mãe rainha Grupo Mãe rainha E rações Ele também Vem fazendo convite Aí Vem galera Juntamente Quanto Em vaqueiro Para a super vaquejada De 28 a 29 de janeiro Parque Santo Hilário 17.500 É a premiação Lá Anotem nas agendas Janeiro Tem vaquejada Lá Onde é Tá na pista Aí Luiz BV Tá na pista 50 Vai Vai Boi Boi Já batiu Pra ele Ele já Marra pela Direita Trabalho Perfeito Representa Aí Os Tatus Vai No Cabro Boi Vai Pra Faixa 50 Sai Da Sela Faz A Força Fundo Braço Valeu Valeu Boi Luiz BV Tá na pista Pichula Bora Pichula Vem agora Frigo Do Carnaíba Do Piauí Cadê Gustavo Paredão Estereira Ao lado Autorizou Autorizou Pai 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 Gustavo Paredão Pus Que Lá Boi Passando A Contramão Despoio Pega Pus Agora Lá Vai Boi Boi Já Partiu Que A Paredão Já Apanhou Protetor Boi Botando A Mal De Pichula Pichula Passa Volta Perdoa Faz A Força É Presença En Ranch Vai Pra Deu certo Não Conseguiu Não Pra Dar Fez Agora Passa Pra